Oi, turminha! Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula. E nós estamos no mês de junho. E junho é o mês de quê? É o mês do São João. Então, a nossa aula hoje vai começar no ritmo de São João. Lembrando que o nosso São João do ano de 2020 vai ser um pouquinho diferente. Todo mundo em casa com a sua família. Mas a alegria não pode deixar de contagiar a nossa casa. Vamos ouvir um pouquinho de música? Vamos lá! Olha, Padre! Olha o terceiro ano dançando aí, Padre! Bem, ouvimos um pouquinho de música para animar mais a nossa aula de hoje. Animar mais um pouquinho. Então, vamos começar? A nossa aula de hoje, nós vamos ver novamente o conteúdo de Marcha Criança, Organização e Rotina Familiar. Nós iremos fazer uma revisão e depois a Tia Dani vai explicar o trabalho avaliativo que vocês precisarão realizar. Durante a aula, vocês observarão o que devem fazer no trabalho e a data de entrega. Combinado? Peguem o material de vocês, o livrinho Marcha Criança, coloquem aí pertinho de vocês para que nós possamos ver novamente o conteúdo. Eu vou colocar a agenda na lousa para que nós possamos entender melhor. Combinado? Só um minutinho. Vou colocar aqui a agenda na lousa. Agenda Marcha Criança. Aqui. Oi! Vamos ver a nossa agenda? Agenda, Agenda e História e Marcha Criança. É uma revisão. A nossa aula de hoje é uma revisão. Nós vamos ver novamente o conteúdo Organização Familiar e Rotina Familiar, na página 45. A divisão de tarefas entre os indígenas, páginas 48 e 49. E a explicação do trabalho avaliativo. Para casa, vocês realizarão o trabalho avaliativo de História e Marcha Criança. A data de entrega, 23 de junho de 2020. Tia Dani, como é que eu vou entregar esse trabalho? Vocês entenderão no decorrer da aula. Combinado? Então, vamos lá. Peguem o livrinho de vocês e coloquem na página 45. Na página 45, nós já observamos, mas vamos ver novamente, a história da meninazinha aí. A história da Laura. A Laura conta como é a rotina familiar na casa dela. E é claro que cada família possui uma organização e uma rotina familiar. Coloquem aí o livro na página 45. Bem, na nossa última aula sobre organização e rotina familiar, todos nós entendemos que na casa, todos precisam ter uma tarefa para que a casa fique organizada. A mamãe realiza uma atividade, o papai realiza outra, você pode ajudar também. E quem mora com você? A irmã, o tio, a prima, o vovô, a vovó. Todos podem, juntos, realizar uma atividade e assim deixar a casa bem organizada. Certo? Cada família possui uma organização e uma rotina familiar. Cada família é diferente. Não é verdade? Então, o trabalho de vocês, avaliativo, será exatamente isso. Vocês produzirão cartaz contando a organização e a rotina familiar. E aí, vocês podem deixar o cartaz bem lindo, bem colorido, com imagens, com desenhos. Vocês podem usar tinta guache, canetinha, lápis de cor, enfim. Tudo que vocês podem utilizar para deixar o cartaz bem legal, bem colorido. Então, vamos começar? Coloquem o livrinho de vocês aí na página 45. Vamos lá? Vou colocar aqui na telinha. Vamos ver novamente a história da Laura? Como funciona a rotina da Laura? Ela diz assim. Na minha casa, somos quatro pessoas. Minha mãe, meu pai, meu avô e eu. Meus pais trabalham o dia todo fora de casa. E eu fico com meu avô, que é quem faz o almoço. De tarde, vou à escola, mas antes eu ajudo meu avô em casa. Seco e guardo a louça. E troco a água do nosso cachorro. Então, ela realiza tudo isso. Não é verdade? Ela realiza tudo isso. E aí, a rotina da Laura pode ser igual a sua, mas também pode ser bem diferente. Como eu já falei, cada família possui uma rotina familiar. Nós vimos também um pouco da rotina de quem? Do Cebolinha. Vamos ver novamente a história do Cebolinha? Ele diz assim, ó. Vou contar para vocês um pouco da minha rotina em família. Vamos ver o que acontece na rotina do Cebolinha. Ele apresenta a família dele. O pai, o seu Cebola, a mãe, Dona Cebola e a irmã, Maria Cebolinha. Aí, ele começa contando assim. Na minha casa, moram quatro pessoas. Meu pai trabalha o dia inteiro e eu fico com a minha mãe. De manhã, eu vou para a escola. E minha mãe fica em casa cuidando da minha irmã pequena. Quando chego do colégio, almoço e ajudo a guardar toda a louça. No período da tarde, faço as tarefas da escola e a minha mãe cuida das atividades de casa. Quando o pai do Cebolinha chega do trabalho, já é noite. Então, eles jantam e todos juntos ajudam a organizar a cozinha. Depois, eles ficam juntos na sala para brincar e depois vão dormir. Aí, ele diz assim, que ama estar com a família dele. É muito bom estar em família. Isso é bem verdade. Então, nós vimos aqui duas rotinas. A rotina da Laura e a rotina do Cebolinha. Mas também, nós vimos e conhecemos a rotina dos índios. Vocês lembram a rotina? A divisão de tarefas entre os indígenas. Eles moram em uma tribo. E na tribo, todos precisam ajudar. As mulheres têm uma atividade. Os homens realizam outra atividade. As crianças têm as tarefas que eles precisam realizar. E existem atividades em que todos juntos realizam o trabalho. Vocês lembram? Pois agora, peguem o livrinho de vocês e coloquem na página 48. Para que nós possamos lembrar um pouco como é a rotina dos índios. Vamos lá. Vou colocar aqui na telinha. Para que nós possamos identificar e lembrar da rotina dos índios. A divisão de tarefas entre os indígenas. Como os indígenas organizam a rotina das aldeias? É bastante comum entre os indígenas a divisão de tarefas entre homem e mulher. Existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras somente pelos homens. Mas também essa divisão de tarefas depende de cada tribo. Mas vale lembrar que as tribos, elas são organizadas. Cada um realiza uma tarefa para que a tribo fique em harmonia. Todos fiquem bem dentro da tribo. Divisão do trabalho indígena. As mulheres, elas preparam o alimento, cuidam das crianças e das atividades na roça, como colher o alimento. Os índios, eles fazem a agricultura, fazem a roça, plantam e as mulheres fazem a colheita do alimento. Do fruto, do milho, do feijão. O que eles plantam na tribo, os homens plantam e as mulheres fazem a colheita. Vamos lá? Os índios, eles derrubam o mato, eles criam a roça, ou seja, plantam atividades de caça e atividades de guerra, entre outras coisas. Porém, juntos, homens e mulheres são responsáveis pela produção do alimento de redes, dos bancos, das casas, das canoas, das ferramentas utilizadas no dia a dia, como vasos de cerâmica, cestos, flechas e armas. E aqui, nós observamos um alimento indígena, de origem indígena, tapioca e uma redinha, muito bom para balançar em dias quentes. Na verdade, quem não gosta de uma redinha? E aí, na página 49, vem falando sobre um aldeia indígena. As aldeias indígenas são formadas por várias famílias e todos ajudam uns aos outros, buscando sempre o bem-estar coletivo, ou seja, o bem-estar de todos da tribo. Vamos fazer a leitura do texto sobre a divisão de tarefas entre os Araueté, povo indígena que vive no estado do Pará? Aqui conta um pouquinho do dia a dia dessa tribo, da tribo dos Araueté. As mulheres passam muitas horas do dia na produção dos fios de algodão. Fios de algodão que elas usam para produzir, para fabricar as redes, as roupas que usam, como os panos de cabeça, a tipóia, a cinta interna e a saia externa que vestem desde pequenas. São elas que fazem a tinta do urucum. Lembra do urucum que eu falei? Aquele fruto que tem semente, que elas produzem corantes e também se produz um condimento que a mamãe usa na cozinha, que é o coloral. Utilizada para atingir de vermelho seus panos e pintar o rosto. Puro urucum. Além disso, a tarefa feminina e das crianças Araueté, colher espigas de milho e fazer a farinha. A pesca, quando não é feita com timbó, mas sim com a linha ou arco e flecha, é uma atividade realizada normalmente pelas mulheres e pelos meninos e meninas. Assim, de brincadeira ou não, todas as pessoas, sejam elas crianças, adultos ou jovens, fazem trabalhos que se completam e participam da produção de tudo o que é necessário. É importante para a vida, o que é necessário e importante para a vida na comunidade. Então, a divisão de tarefas entre os indígenas, a divisão de tarefas funciona exatamente assim. Cada grupo realiza uma atividade para que a tribo viva em harmonia. Ok? Vamos conhecer agora, vamos conhecer agora a sua atividade de casa. Vamos lá? Vou colocar aqui. A atividade de casa é o seu trabalho avaliativo. Vamos conhecer, é bem fácil, bem legal de fazer. Você vai fazer com a sua família. Você vai precisar da ajuda da sua família para montar esse cartaz da organização familiar, da sua organização familiar, da sua rotina. Vamos lá, vou colocar aqui, tá bom? Vamos lá, vamos lá, aqui. Trabalho avaliativo. Vamos conhecer o nosso trabalho? Trabalho avaliativo. História Marcha Criança. Organização e rotina familiar. Olha aí, o Cebolinha contou como é a organização e a rotina familiar da sua família, da família dele. Agora é a sua vez. Siga as instruções abaixo. Eu coloquei aqui para vocês. Confeccionar o cartaz bem colorido com o título A Organização e a Rotina da Minha Família. Contar através de gravuras, desenhos e textos, como funciona a organização familiar na sua casa. Tia Dani, eu preciso colar gravuras, eu posso desenhar? Pode. Você pode escolher entre colar gravuras ou desenhar. Sem problema nenhum. Mas você vai ter que explicar cada gravura ou cada desenho. O que está acontecendo. Combinado? Ao finalizar a atividade, mandar uma foto sua com o cartaz. Terminou a atividade? Veste a blusinha da farda. Pede para a mamãe ou para o papai bater uma foto sua mostrando o cartaz que você realizou. Coloquem. Letra uma letra bem linda, bem legível, para que nós possamos entender tudo o que você fez no seu cartaz. Uma boa atividade e amamos vocês. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato com a tia Dani ou com a tia Mônica. Os meus alunos poderão me procurar e os alunos da tia Mônica podem procurar a tia Mônica para tirar dúvidas. Combinado? Eu tenho certeza que vocês realizarão ótimos trabalhos. Certo? A nossa aula de História Marcha Criança finaliza agora. Aproveite o dia para estudar e tudo de bom para vocês.